Deus ama você, você nunca encontrará plenitude enquanto não encontrará em Deus. Santo Agostinho disse isso, o homem foi feito por ti, ó Deus, e não descansará enquanto não descansar em ti. Existe um vazio no coração do homem que só o Criador pode preencher. Às vezes nós buscamos preencher onde? Na bebida, na comida, no dinheiro, no sexo, nisto, naquilo, mas olhando lá para dentro há um vazio, porque só Deus pode preencher. Deus sabia disso e mandou Cristo tornar-se o que somos, filhos dos homens, para que nós possamos ser o que Ele é, filho do Deus vivo. E naquela cruz Ele fez uma troca desigual, Ele levou o nosso pecado para nos dar o seu perdão. Eu não tinha do que viver, Ele não tinha do que morrer, Ele morreu a minha morte e me deu a sua vida. Ele se tornou doença para que nós sejamos curados, Ele se tornou pecado para que recebamos a justiça. E ali Ele se tornou maldição para que fôssemos herdeiros de todas as bênçãos.